Olá, boa tarde. O governo agora já está no ar com as notícias que movimentam esta segunda-feira. A Caixa Econômica Federal paga hoje o auxílio emergencial para mais de 3 milhões de trabalhadores nascidos em fevereiro. Glauco de Queiroz tem as informações. Entre os beneficiários, 2 milhões e 100 mil vão receber a primeira parcela extra de R$ 300 do auxílio extensão. O restante recebe o auxílio emergencial regular. O dinheiro será depositado na conta poupança digital e só poderá ser sacado em espécie a partir do dia 7 de novembro. Mas já pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamentos de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais. Lembrando que o auxílio emergencial e extensão será pago em até 4 parcelas de R$ 300. Desde que foi criado, o auxílio emergencial já beneficiou mais de 67 milhões de pessoas. Foram injetados na economia quase R$ 220 bilhões. Glauco de Queiroz para o governo agora. Os médicos que têm diplomas de instituições estrangeiras e querem trabalhar aqui no Brasil, têm até hoje para fazer a inscrição no Revalida. As provas serão no dia 6 de dezembro. A prova do Revalida é obrigatória para quem se formou em medicina fora do Brasil. O candidato pode ser brasileiro ou estrangeiro, mas deve ter situação legal aqui no país e diploma de conclusão do curso. Somos 15 mil que estamos prontos para pelo menos estar sendo testados, para provar a nossa capacidade, para que possamos estar tomando linha de frente, ajudando nessa epidemia. Uma novidade desta edição é que se um médico formado no exterior reprovar na segunda etapa, poderá se reescrever diretamente nesta fase para refazer a prova. Anteriormente, era necessário realizar todo o processo desde o início. O exame vai avaliar as habilidades, competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional. Para quem já fez a inscrição, vale a pena checar o formulário. Verifique se todos os dados estão corretamente preenchidos. Verifique se o seu diploma está anexado. Confira novamente todas as informações. Começou hoje em todo o país a campanha de vacinação de crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde alerta que mesmo neste período de pandemia, é importante manter as vacinas em dia. Leilani exibe o cartão de vacina dos filhos com orgulho. Mãe de Maria Alice e do Joaquim, ela conta que manteve as vacinas em dia, mesmo em meio à pandemia. As crianças, principalmente as menores, elas precisam se proteger, elas precisam estar imunizadas a vários tipos de doenças, como meningite, poliomielite, sarampo. Para que mais crianças sejam protegidas, o Ministério da Saúde lança a campanha nacional de multivacinação. Até o dia 30 de outubro, a meta é imunizar mais de 11 milhões de crianças e adolescentes com menos de 15 anos em todo o país. São vacinas que nos protegem e nos fazem crescer fortes e saudáveis. O Brasil é referência mundial no assunto com o maior programa de vacinação pública e gratuita do mundo. Mas dados recentes preocupam o Ministério da Saúde. A queda nas taxas de imunização causadas por falsas notícias gera um risco para o retorno de doenças já eliminadas. É muito importante que a gente confie na vacina, confie que temos especialistas por trás disso, tomando todos os cuidados, tomando todas as precauções. E quando nós oferecemos uma vacina, a mãe e o pai têm que ter confiança para levar o seu filho para tomar a vacina. Como a campanha ocorre em meio à pandemia, o Ministério explica que todos os cuidados serão tomados para evitar o contágio da doença, como salas de vacinação bem ventiladas, desinfetadas com frequência e oferta de álcool em gel para a higienização das mãos. O Sistema Único de Saúde é forte, é potente e que ele dá conta de fazer o que tem que ser feito, mesmo em momentos de pandemia. É um ato, um ato de amor. É o melhor presente que nós damos a nossas famílias. O Movimento Vacina Brasil é mais profissão para todos. Essa edição termina aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.